Nossa amiga foi melhor os pés da praia, mas a forma que ela foi, deu para que Goodjaw conseguisse ver o que não devia. Goodjaw depois foi até com ela, e o clima ficou muito quente, parecia mesmo que ia rolar alguma coisa. Normalmente o Goodjaw é que costuma ficar vermelho, mas desta vez inverteram seus papéis. Espero que tenham gostado do vídeo, caso não tenham gostado, coloquem não gosto, ou se gostaram, coloquem gosto para saber a vossa opinião, ou então mesmo podem escrever aí em baixo nos comentários a vossa opinião. Obrigado por assistir até ao fim, e até ao próximo vídeo. Por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não!